Marcelo Maranata, bom, momento bastante importante para a Costa Doce, 50 anos e passando bastão, não é prefeito? 50 anos, eu acho que é um momento não só histórico, a gente poder estar aqui com todas as lideranças da Costa Doce, os prefeitos, a nossa liderança do nosso municipalismo, estava aqui o nosso presidente da Favur, o presidente Zucos, da CNM, enfim, deputados, senadores, e também ouvir nesse ano, que é um ano tão importante, quis Deus que nos 50 anos também fosse um ano de eleição, onde a gente tem que discutir o crescimento do Rio Grande do Sul, o crescimento do Brasil, as decisões mais importantes para a retomada do crescimento, gerando emprego e renda no Brasil inteiro, mas principalmente aqui, que mais nos interessa, que é a nossa Costa Doce, os grandes desafios que a gente tem, como um marco regulatório, de saneamento básico, com os problemas de escoar a nossa produção, as nossas dificuldades que a gente tem com a energia e desenvolvimento da região como um todo, mas principalmente gerando emprego e renda na industrialização da nossa região. Então é importante a gente estar vivendo esse momento, foram anos difíceis, a gente tem aí a retomada do crescimento, e precisamos das lideranças unidas, e isso acontece quando a gente junta os prefeitos, junta os vereadores, junta a comunidade, para que a gente possa tomar as decisões mais acertadas. Parabéns ao nosso novo presidente, presidente Jardel, que assume a nossa presença do consórcio da associação. E a gente tem a alegria de ver aqui hoje a Iris apresentando, essa menina fantástica, uma descoberta, que eu era presidente do Cintilógico, que foi um evento da Fé Comércio, eu tive a oportunidade de conhecer e trazer ela para quem está para a gente hoje aqui, e essa linda peça do nosso mandato. Parabéns para a nossa doce, parabéns para o grande sul e para todos os prefeitos que estão aqui hoje, com o compromisso de seguir lutando e vencendo esses abusos palitos. É no município que as coisas acontecem, é no município que a gente toma a decisão de uma unidade de um cidadão. Obrigado Eduardo, parabéns a todos os ouvintes do nosso clube cavador, presente aqui no evento, marcante de forma positiva, e que acredita na região dos empresários, que nós estamos aqui na nossa cidade e no nosso principal nível.